Damos as boas-vindas ao canal do Um Como, e hoje vamos conhecer as diferenças entre o deadlift sumo, o convencional, e o Romanian. Vamos começar com o deadlift convencional, que é o mais típico. Para este levantamento de peso morto, temos que ter as pernas dentro dos braços ou os braços por fora das pernas. Vamos fazer um agarre misto e começamos o mais próximo possível da barra. A partir daqui, descemos com as costas retas. Vamos buscar a barra, pegamos bem forte, mantemos as costas retas, respiramos e subimos. Perfeito. Subimos, descemos com a barra o mais perto possível. Perfeito. A cabeça deve estar sempre olhando para onde o nosso corpo está olhando. Perfeito. Muito bom. Agora, o deadlift sumo. Ele não tem muitas diferenças com o convencional, em termos de força. Você pode escolher um ou outro, aquele que melhor se adapta a você em termos de movimento. Não há nenhum melhor que o outro em termos gerais, mas é verdade que o sumo costuma ativar mais os adutores e o outro mais os glúteos. Mas também não há muitas diferenças. Então, neste caso, as mãos vão por dentro das pernas ou as pernas vão por fora das mãos. Fazemos uma pegada mista novamente e os pés apontam para fora. Como você pode ver, ela tem as pernas bem afastadas. Isso permite que você fique mais perto do chão. A partir daqui, começamos o mais próximo possível. Descemos como se fôssemos um lutador de sumo. E aqui, estamos olhando com o corpo mais para frente e não tanto para o chão. A barra tem que ir o mais perto possível. E nós subimos e descemos. Perfeito. Sempre tentamos controlar a descida para não descer muito rápido, a menos que estejamos muito cansados. E como último exercício, vamos fazer o Romanian Deadlift com barra. Você pode fazê-lo com halteres ou uma barra. Começamos com a barra. Ela pode estar em cima de um suporte, não no chão, porque assim salvamos essa primeira repetição do chão, que é irrelevante. Então, começamos. Pegue a barra com uma pegada mista, costas retas. Seria muito parecido com o levantamento terra convencional. O que acontece aqui é que vamos levar o quadril o mais para trás possível. E quando o quadril não pode ir mais para trás, paramos ali e voltamos a subir. Não há necessidade de continuar descendo. Respiramos, pressionamos, descemos. Com as costas bem retas e quando não conseguimos mover mais o quadril para trás, subimos. Perfeito. Neste caso, como não fazemos tantas repetições assim, estamos nos concentrando mais nos extensores, que geralmente são os glúteos e os isquiotibiais. Espero que a aula de hoje tenha sido útil para você. Procure nossos outros vídeos aqui no canal do Um Como. E eu espero te encontrar em um próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Obrigado.